E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, aliás, oficial Patife, policial Patife, cabo Patife, não sei o que que ele é, mas sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, jovens. Você que tá aí na sua casa, mata a polícia no GTA, acha que é legal, né? Você acha legal matar a polícia, você dá risada com seus amigos, você se divertem, você passa por eles com um tanque de guerra. Pessoal, estamos aqui com o Capitão Patife na frente de vocês para mostrar a dura realidade de um policial em Liberty City, galera. Sim, estamos aqui no GTA 4, no mod LCPD FR, foi bem complicado desinstalar essa bodega, mas ele é realmente muito legal. Então, eita porra, peraí, peraí que já teve algum chamado aqui pra gente, ó, vamos aceitar esse chamado então. Então, tem um motorista bêbado em Road Beach, deixa eu ver... Ih rapaz, mas foi? Acho que não, acho que mandaram cancelar a chamada, né? Mandaram, mandaram cancelar a chamada, né pessoal? Bom pessoal, então estamos aqui, como eu falei, em Liberty City, num super também carro da polícia tunado, né? Um búfalo cabulosão da polícia, como vocês podem ver também. Tudo em mods, pessoal, eu tô aprendendo realmente a modificar os jogos aí, pegar alguns complementos bacanas e eu espero trazer algumas séries bem legais pra vocês com esse tipo de conteúdo. Bom, deixa eu ligar aqui o meu sisteminha do computador, certo? E vamos colocar então aqui o alertinha pra buscas e vamos dar um rolezinho pela cidade... Vai, vai civil, vai civil. E vamos dando um rolezinho pela cidade aí, cabulosa, fazendo aquela ronda, ver se a gente pega alguma... Opa, opa, tem mais uma chamada aqui, ó. A gente tem um tráfico de drogas em progresso na Rove Beach. Algum cidadão ligou lá na polícia, denunciou tráfico de drogas aqui. Vamos já chegar aqui com cautela, ó. Tem ali, ó. Opa, eles são traficantes de alto nível aqui, rapaz. Eita, porra. Caraca, já começou o bagulho insano aqui. Caraca, velho. Caraca, ferrou. Ferrou, ferrou. Preciso de reportes. Eu preciso de reforços, velho. Caraca. Meu Deus do céu, socorro. É, eu preciso de reforços. Deixa eu pedir reforços aqui. Ah, request backup. Beleza, ó. Pedir assistência aqui em Rove Beach. O bagulho tá insano. Tá rolando tiroteio louco. Os cidadãos estão ficando na área aqui, velho. Chegou uma viatura policial ali pra me dar suporte do outro lado. Beleza, paramos um meliante ali, velho. Aparentemente é a máfia aqui que toma conta da região. O bagulho tá louco, galera. Tá louco demais. Já começamos no primeiro chamado do dia. Já é o bagulho insano, tio. Caraca. Tem alguém fugindo. Tem alguém fugindo, velho. A gente vai ter que apagar esse cara aqui porque tem alguém fugindo, eu acho, parece. Eu tô tendo que declarar as mortes, né, velho. Depois eu tenho que responder por todas as mortes, velho. Opa, não. Civil, civil. Beleza. Matamos mais um. Pera aí que eu acho que tem alguém. Eita, porra, velho. Vai terminar a situação aqui sem nenhum sobrevivente. Opa, temos uma perseguição aí. Tem uma viatura da polícia ali já correndo. A gente vai entrar na perseguição também. Olha o estado da nossa viatura já na primeira ocorrência do dia, jovens. Ele passou por ali. Pera aí, vamos antecipar a movimentação dele. Não. Acho que o pessoal perdeu ele de vista. Ele tá por aqui, ó. Ele vai sair aqui em certeza. Vamos ficar de olho, ó. Tá ali, ó. Pegamos. Interceptamos na curva aqui o meliante. Sai, sai, sai. Desce, 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 desce. Parou, 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 parou. Parou, parou. Parou, viado. Parou, viado. Ordenou ele pra parar e continuou, velho. Pois é. Tá, a gente tem que apertar aqui o botão esse aqui pra falar que a gente tá pronto, né? Pois é, pessoal. Essa é a dura rotina de um policial. Já foram quase quatro vidas aí tiradas. Rapaz, já tem mais uma perseguição já. Como assim? Ó, o pessoal detectou um veículo que foi utilizado para fugir da polícia. Não me engano é esse aqui, ó. Pode parar, pode parar. Não, 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 não. Não, não, não. Pode parar, pode parar vocês dois aí, rapaz. Pode parar, pode parar. Pode parar. Opa, 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 opa. Vai andar não. Vai andar não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai do carro. Isso. Isso aí, minha senhora. Posso saber o que a senhora tá fazendo com esse veículo? Que temos queixa desse veículo, senhora? A senhora sabe de alguma coisa? Vamos pegar a identificação dela primeiro de tudo. Não, uma pessoa errada. Era essa senhorinha que eu quero, né? Então vamos começar aqui pegando o ID dela. A identificação. Opa, que isso, companheiro? O que que tá acontecendo aí, rapaz? Que isso, que isso? Foi a polícia, velho. Eu não posso nem fazer nada com eles. Então, senhora, vem aqui. É, tínhamos parado. Eu quero a sua identificação. Vamos pegar a identificação da senhora. Pode me passar o seu documento aí. Uma senhorinha com uma cara de senhorinha. Calma. O nome dela é Joela Aguirre. Joela Aguirre. Então eu tenho que ir lá na minha viatura. Senhora, não sai daí, viu, senhora? Joela Aguirre. Joela Aguirre. Eu tô foi repetindo porque senão eu vou esquecer, tá, galera? Deixa eu aproximar minha viatura dela aqui. Sai, sai, sai. Eu não quero ali, ó. Joela Aguirre. Nossa, olha o caos que tá nisso aqui. Vamos lá, então, procurar sobre a Joela Aguirre no nosso sistema, certo? Joela Aguirre. Joela Aguirre. Assim. Vamos ver o que a gente acha sobre a Joela Aguirre no nosso sistema. Não achou nada. Eu provavelmente escrevi o nome da véia errado, cacete. Eu não sou burro, véi. Caralho, você acha que a Joela tinha dois L's? Joela Aguirre. Vamos confirmar se eu não digitei errado o nome da senhora Joela Aguirre. Isso, ó. Não tem nada, ela já foi parada três vezes já, provavelmente por causa desse veículo complicado, né, situação? Vamos, então, sair aqui do computador. É, o veículo dela já foi utilizado em fugas policiais, né, senhora? Deixa eu conferir aqui a placa do veículo. Tem um senhorzinho ali no carro. Vamos transmitir a informação para a central. Certo? Tô passando um rádio pra central, galera, pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa. Ó, o senhor, o senhor, o senhor tá muito ofensivo. Sai, sai, sai. Sai, sai se eu atropelar o suspeito. Caramba. Então, senhora, é, pra finalizar aí, só um processo padrão, né, a gente vai, é, é, filha da puta. Caraca, velho! Eu fui assassinado. Eu fui assassinado no meu primeiro dia de trabalho. O oficial Patife morreu, foi atropelado no meio de uma revista policial por colegas de trabalho. A cidade tá maluca. Essa cidade tá um caos. Mas, certo, estamos aqui saindo do hospital. A gente não conseguiu aí ver o que aconteceu com a senhora Aguirre. Porque fomos atropelados, velho. E eu preciso agora voltar pra dele. Mas o oficial Patife vai tirar férias agora. Ele está muito cansado, né, porque, porra, primeiro dia de trabalho. A gente já parou com o tráfico de drogas ali na região, né. E é uma situação bem complicada. Pra um policial, primeiro dia de trabalho, já se dá mal assim. É complicado, né. Ele está baqueado, ele está cansado, sabe. Triste com a vida. Acabou de sair do hospital. Deixou seus filhos em casa. Eles estão preocupados. Ligando. Papai, papai. Como você está, papai? Pessoas preocupadas. Porque o crime não descansa, rapaziada. Então é o seguinte. Opa. Opa. Mas é incrível, né. Como me persegue o meu trabalho. É incrível. Tem um rapaz bêbado aqui, rapaz. Senhor. Senhor, por gentileza, senhor. Sai do chão. Pode parar por aí. Pode parar por aí. Opa. Ele está tentando fugir, rapaz. Senhor, pode parar por aí mesmo. Isso é estado de estar andando pela rua, senhor? Senhor. Fica parado, senhor. Eu vou ter que prender ele, velho. Eu vou ter que prender. Senhor, fique parado, por gentileza. Vai. Fica parado, rapaz. Isso. Vamos já levar ele. Leave me alone o cacete, rapaz. Você acha que está bonito o que você está fazendo aqui? Está de brincadeira. Eu vou chamar um transporte para você. Certo? Então daqui a pouco está chegando uma viatura aí para buscar ele. Bom, pessoal. Então é assim que vamos terminando. O crime não descansa, galera. O crime não descansa. Ali, ó. Tem o pessoal ali que vai fazer a escolta dele para a delegacia ali, ó. O bolão e bolinha, né? Olha que beleza. A dupla de policiais aí que eu tenho que trabalhar. É complicado. Essa cidade está em crise. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia da nova série. Espero que dê certo. Como sempre, vocês sabem. A série depende do apoio de vocês. O joinha favorito. Se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Oficial Patife. Até a próxima. E valeu! Tchau. Tchau.